Muito boa tarde, internautas da JMV TV. Estamos começando a edição do JMV Notícias. Hoje, quarta-feira, dia 27 de abril do ano 2011. JMV Notícias já na abertura, cumprimentando todos os aniversariantes dessa quarta-feira, desejando muita paz, muita saúde também, agradecendo a grande audiência dos nossos internautas. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o Estante, que vai acontecer neste sábado lá em Rio dos Cedros. Também vamos comentar as lombadas eletrônicas e radares que voltam na BR-470, sobre a Semana Cultural e Religiosa que vai acontecer em novembro em Indaial. Outros destaques aqui no JMV Notícias, que está começando na telinha do seu computador. Fique ligado. Voltamos já já. A Formigari Móveis Planejados tem o que há de mais moderno em ambientes planejados. Trabalhamos com cozinhas, quartos, salas, escritórios, banheiros e área de serviço. Se surpreenda com requinte e bom gosto da Formigari Móveis Planejados. Solicite uma visita e faça um orçamento sem compromisso. Aqui, você paga em até 36 vezes pela Via Crede. Rua Blumenau, 785, Bairro dos Estados, Timbó. Ligue 3382-8127. Ok, minha gente, JMV Notícias. Vamos com a previsão do tempo para hoje. Aqui em Timbó, já está aparecendo aí na telinha do computador. Cleiton já está colocando aí a previsão do tempo. Quinta-feira, amanhã, chuvoso durante o dia e à noite. Já na temperatura, vão ter uma temperatura amena na quinta-feira. Os termômetros devem atingir a casa dos 21 graus. Na sexta-feira, aumenta um pouquinho. A temperatura máxima deve chegar a 25, mas já muda um pouco. Sol com muitas nuvens durante o dia. Pode haver aí períodos de tempo nublado com chuva a qualquer momento. A tendência no sábado é repetir a previsão de sexta-feira com temperatura máxima de 26 graus. Lembrando, inclusive, meu amigo Cleiton, que o tempo aqui em Pomerode tem sol. Agora deu uma nublada, né? O tempo está nublado, mas já tivemos sol durante o dia. Por volta das cinco e pouco da manhã choveu aqui em nossa região. Uma chuva fina, uma garoa que caiu sob Timbó e região do Vale e Médio Vale do Itajai. O DENIT está anunciando a volta das lombadas eletrônicas e radares. Há cerca de dois meses, tem muita gente aí reivindicando as lombadas. A BR-470 vai receber em torno de 70 redutores de velocidade. E aqui na nossa região, nos quilômetros 69 aos 72, vamos ter lombada eletrônica, a escurra, a piúna também. E o radar fixo vão ser colocados em Indaial e Rodeio, a escurra e a piúna, a piúna, e também aqui próximo a pouso redondo, segundo o DENIT. A BR-470 terá redutores até o fim de junho. Destaques do Jornal do Médio Vale, que já está circulando. A edição de número 1280, traz na capa BR-470, registra quatro mortes. Feriadão de Páscoa de 2011, teve 50% a mais de mortes na BR do que o registrado nesse período de 2010. Mas também, quem pegou as rodovias neste feriadão de Páscoa, observou que os motoristas continuam a foi. Apesar de todo este feriadão, foram cinco dias, cinco dias aqui, eu digo em Tibó, Pomerode, que foi comemorado o segundo dia de Páscoa, na segunda-feira. Mas esse feriadão aí teve muita gente imprudente no trânsito. Não adianta avisar, não adianta fazer campanha de conscientização. O negócio é multar mesmo, não é? Houve até motoristas que ultrapassaram pelo acostamento. E está cada vez mais perigoso andar pela BR-470. Volto a dizer, precisa ser duplicada, precisa, precisa ser melhorada, precisa. Mas não adianta só melhorar, não adianta só duplicar a BR-470 se os motoristas e alguns motoristas continuam imprudentes, sendo imprudentes, não respeitando as leis de trânsito. É muito bom essa notícia que eu acabei de dar do DENIT, de colocar rombadas eletrônicas e radares fixos, além daqueles radares móveis, para pegar os apressadinhos do volante. Às vezes a pessoa está dirigindo inocentemente, daqui a pouco é atingido por um veículo que não respeita velocidade, não respeita o limite de velocidade e ultrapassagem, colocando em risco a vida de muita gente. Outros destaques do Jornal do Médio Vale, projeto nosso bairro, São Roque recebe ações e projetos que objetivam levar a administração municipal para mais perto dos timboenses. Esporte comunitário e olimpíadas entre empresas inicia nessa semana em Timbó, envolvendo 58 empresas em 52 torneios. Morte e ressurreição, semana santa foi marcada por uma extensa programação religiosa que finalizou no dia de Páscoa em todos os municípios do Vale. Ontem aqui no JMV Notícias mostramos imagens da morte e ressurreição na semana santa, sexta-feira santa, imagem que foi mostrada aqui no JMV Notícias. Uma matéria de capa também interessante, leite mais caro, o consumidor sente o aumento dos preços em função da intressafra ao adquirir o leite nos supermercados. Realmente, está caro o litro do leite. Na contracapa tem os bastidores, escrito aí pelo Evandro Lois, que fala sobre a preocupação da inflação, todo mundo está preocupado com a inflação, com a volta da inflação. O governo Dilma aí está fazendo de tudo aí para conter a volta da inflação. Tem outro destaque aqui na coluna do Evandro Lois. Antônio Jurardi foi condecorado recentemente com o troféu Empresário de Destaque do Ano na região de Campo Largo. Antônio Jurardi, que é presidente da Gérmen Porcelanas e sonha em ainda governar o município de Timó. Coluna aqui também falando sobre o Dido, o Diego Walter Filho. Está afastado por problemas de saúde, mas está sempre atento, sempre atendendo as ligações. Apesar do médico pedir repouso, atende as ligações aí por telefone normalmente e também é um dos cotados aí a ser candidato a prefeito ou a vice. Outros destaques, São Roque recebe projeto nosso mais. Já falamos, Casa do Poeta realiza evento em homenagem a Monteiro Lobata. Aliás, a Casa do Poeta Lindor Fubel foi o palco das atividades que, em comemoração ao dia de Monteiro Lobato, que foi no dia 18 de abril. Uma matéria também do Jornal do Médio Vale. Concurso da Fundação Cultural. Estão com inscrições abertas. Os municípios iniciam a distribuição dos carnês do IPTU. Na contracapa, Museu da Música apresenta Contextualizando a Arte do Século XX. Concurso Cultural Talento da Cidade. Chega a sua edição. São alguns dos destaques. Nós temos a coluna aqui na balada, tapioca, fotos bonitas aí com as garotas da nossa região que tem presigiado a danceteria, a tapioca. Nós vamos para um rápido intervalo comercial já já, falar sobre o estante que vai acontecer lá em Rio dos Cedros, neste sábado, dia 30. Dizem que vai acontecer lá em Rio dos Cedros.